Música É gravadinha, é gravadinha A resta da lei da lua de queijo É preciso É preciso É preciso É bota a conta É sete pontos É buraco É buraco Olha a reza A reza O lado direito Corre, corre Arreza Transforme Que é faixa Que é faixa É rei Carrendo ao lado Que é vigia E a chuva caindo Viu É sucesso É Reis Carrendo ao lado É na frente Olha lá Reis Carrendo ao lado É azul Não me parta o ponto É ciência, é ciência É ciência É ciência Ê, Biserra Brava! A gente corre na loja esquerda. Ê, Verde, Verde! Ó, frente! Pregue ela! Máquina preta! Pregue essa frega! Reu isso! Pregue! O TUC, o TUC fica na perna! Pregue! Vai na peito rato ou na peito rato? Vem para a remorada, e não fingir, e tira fora! É cafeína, é cafeína! É rei! 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 Obrigado.